Grande decisão dentro de quadra, segundo jogo praticamente. Agora é vencer ou vencer, né, Maçano? Pedindo pra ele... Pedindo pra ele apoiar até o final. Aí a lá... Ó, Gene, né? O 14, né? Pronto, Gene Pinheiro. Pronto, trazendo o cabo de galinha pra torcida. Agora é hora, como eu costumo dizer, Pitá, se é ódio, se é parar os homens dos meninos. Boa viagem, tem que ir pra cima porque joga em casa e tem o apoio do sexto jogador que é a torcida. Beleza, Marcelo Messi. Começou, tava sem sonho, mas a gente já deu aquele jeito. Meu querido Wellington Farias, meu bombeiro. Tá ligado com a gente, é Nilson Souza. Patrícia Rodrigues, começa a prorrogação. Zero a zero, hein? Zero a zero. E tem que ter cuidado com as faltas, viu? Tem que ter cuidado aí com as faltas porque elas foram para a prorrogação. Zero a zero. Boa viagem com o quarteto titular. Lá vem Caio. Batida. Só acompanhou o Iago. Agora quem vencer passa de fase, viu? Simpa até pênalti, meu amigo. Simpa até pênalti. E vai ali a seleção de boa viagem trabalhando a jogada com o jogador Iago. Já deixou com o Vitor. Lançou a frente pra Braguinha. Perdeu o lance. Tem que entrar ligado. Tem que entrar ligado, Marcelo Messi. Tem que entrar mais de 200 volts por hora. E na prorrogação tem que haver um vencedor, viu? Tem que haver um vencedor. Se eu ver empate, é pênalti. Bruno Braga! Rodrigo Júnior! É isso aí, Bruno Braga. Chama a responsabilidade. Rodrigo Júnior caiu e a torcida também acordou, Marcelo Messi. Com a chinela do meu querido Roger. Quixadá deve usar uma das estratégias que Quixadá vai usar, além de tentar estriar o jogo, utilizar o critério das faltas. É chamar jogada. O Caio, camisa 9, pode ser essa estratégia que ele vai segurar a bola vai chamar 2-3 e ali o Quixadá vai pra cima. Então o professor Rui tem que usar uma estratégia pra segurar isso, esse hito e ganhar na prorrogação fazer gol. É, pra você ver a experiência da equipe Quixadá. Todo o lance. Olha o Bovespa, chega no fone, na cara da batida! Pediram ali, toque no braço, Bruno Braga. Não deu pra ver, arbitragem também não viu, então não temos VAR. E o Rodrigo Júnior caiu de novo. É o que eu falava, o Rodrigo Júnior está usando ali a experiência, a famosa cativa. Todo o lance, que foi de perigo, boa viagem, ele vai fazer isso pra tentar espiar o jogo. Pois é. E com o resultado igual, nós vamos pras cobranças de pênaltis. Um abraço pro torcedor ligado aqui na nossa transmissão. Em nome do Colégio Paulo Davidson, excelência em educação. Colégio Paulo Davidson, coloque seu filho lá, hein? O Eric e a Letícia estudam lá no Colégio Paulo Davidson. A melhor instituição de educação particular aqui do nosso município. Invista no futuro do seu filho, Cleiton Lanches. Todo dia tem aquele sanduíche delicioso lá em Cleiton Lanches. Peça agora mesmo o seu 999442733. Paulo Salgados, os melhores lanches pra você. Salgados, sucos, tapioca, desesteados e muito mais. Empreendimento Paulo Idãozinho, Agility Telecom, a melhor internet de Fibra na ótica. Siga o perfil da Agility no Instagram. Curta, compartilhe, comente também, porque tem um sorteio de dois picks de 50 reais. Um para o YouTube e o outro para o Facebook. No tempo normal, Boa Viagem venceu por 4 a 1. Agora tá 0 a 0, minha gente. 0 a 0. Mas em compensação, Boa Viagem começa com três faltas a... Contra. Olha ali, lançamento pra quadra de ataque. Sobrou com o Braguinha, bateu o Rodrigo Júnior. Já tava atento, já tava de volta. Pra cima deles, Galo. O Boviagem tem que vencer. Lá vem Romário. Puxou a jogada, Titota acompanhou. Tá bem o Titota, hein? Tá bem o Titota. Olha o contra-golpe. Vai Titota, vai Titota, vai Titota. Tentou a jogada. É falta, tiro livre direto. Tirou com o braço. Aí não vale, Lucas. Marcelo Messi, não vale tirar com o braço. É falta, tiro livre direto. Primeiro lance de falta do Boviagem, do segundo para o primeiro tempo da prorrogação. E era um grande contra-ataque. Seu gol do Boviagem, mas acabou tocando com o irmão ali, o atleta do Xadal, que seria uma jogada muito bem trabalhada. Dele, Titota... Tá bem o Titota, viu? Tá bem. É. Eu brinquei com o professor Rui antes de começar o jogo. E aí, professor Rui? Vai usar mais o Titota hoje, né? Depois dos dois quartetes. Mas depois que o Titota entrou no time do Boviagem, o jogo foi outro, porque ele fez aquela dobradinha ali de tabelas com o Bruno Braga. E os dois enquadram ali e impõem respeito ao Boviagem. Lá vem falta. Falta pro time do Boviagem. Expectativa. Será que vai pintar o primeiro gol do Galo na prorrogação? Galera, o Galo precisa vencer para não depender das cobranças de pênaltis. Vai ao céu, autorizado. Lá vem Titota. Tem Vitor. Correu para a bola. Deixa com o Vitor na batida. Tentativa com o Braguinha. Quase, quase. Reposição de meta. Rodrigo Júnior foi forte. O Caio ali reclamou. A bola não chegou até ele. Tiro lateral para o Boviagem. Titota. Tentou a jogada com o Bruno Braga. A bola foi muito forte. 0x0 pela cada prorrogação são 5 minutos. Dois tempos de 5. Tem Iago. Lá vem Vitor. Pediu. Braguinha. Recebeu. Titota. Cuchilou Titota. Cuchilou Titota. Deixa a porteirinha. Lá vem Caio. Iago acompanhou. Estava sozinho ali o Caio. Livre de marcação. Já reiniciou o jogo. Olha o Boviagem. Titota. Tentou a jogada. Bruno Braga ganhou. Titota. Ganhou do primeiro, do segundo. Bruno Braga carregou. Recebeu. Braguinha tentou. Rolou a bola para ninguém. A defensiva chegou primeiro com o Matheus. E vai na pressão. Boviagem. Está caído ali o Romário. mais um jogador ali ao solo, Marcelo Messi. É o que eu falei. E o grande goleiro Gabriel Batista está concordando com o Marcelo Messi. Acaba estragando o espetáculo, né? Essa paralisação direta do jogo aí. dos atletas de Quixadá. Boviagem. Toda vez que o Boviagem chega um ataque, eles vão fazer isso aí. Vamos querer intermediar a partida para esfriar o jogo. Lucas. Mandar um abraço para o ex-secretário de esportes. Agora o vereador Cícero Soares está acompanhando ao vivo a transmissão da Rede Conectados. Olha o Boviagem. Olha o Bruno Braga. Batida. Rôbrego Júnior salva. Sensacional. Boviagem chegou. E vai para a pressão. Galo junto com a torcida. A torcida começa a acordar mais uma vez e incentivar o time. Vem para a cobrança do tiro lateral. Perdeu o lance. Se atrapalhou na jogada. Vem ali. Mateus se atrapalhou. Braguinha. Sobra de bola com o Vitor. Titota. Recebeu a jogada. Bruno Braga. Ele está vazando. A tabelinha lá vem. Bruno Braga. Batida o Braguinha. E ali o Bruno Braga foi empurrado ali, viu? Caiu o Bruno Braga e o Rodrigo Júnior cai de novo. Cai de novo o Rodrigo Júnior, Lucas. Falta de rações no Tritex. Será, Marcelo? Mestre. Júlio César, quanto foi o primeiro jogo? Como diz, né? Foi 4x1 no tempo normal, viu? 4x1 para o Galo no tempo normal. Vamos, Galo. O Tálito está ligado com a gente. Valeu, Tálito. Lá vem Quixadá. Sobra de bola com o Matheus. Matheus para o Daça. Daça recebe a jogada. Vai buscando ali. Sai jogando com tranquilidade o time de Quixadá. Sobra de bola com o Matheus. Daça. E ali deu tiro livre e indireto. Ele levantou o braço. Não é falta. Não é falta, Marcelo Mestre. Calma o teu coração. Bora, Bill. Bora, Bill. Eita, lá que ele tocou. Eu pensei que era falta. Coração aqui, ela estava morando. Se acalme, homem. Se acalme. Tira o livre e indireto já cobrado. Romário. Quixadá está dominando esse primeiro tempo da prorrogação. Está 0x0. Mas Boviás teve as melhores chances, hein? Opa! Opa, opa! E vai pintar cartão amarelo. O árbitro vai dar para o Bruno, não é isso? Vamos ver quem chegou primeiro. Para quem o árbitro vai dar. Eu estou vendo ali que ele vai dar cartão para o Bruno Braga e vai marcar a falta. É a quarta do Boa Viagem. Bruno Braga. Bora, Lucas. Cartão amarelo para o Boa Viagem, né, Lucas? Isso aí, cartão amarelo para o jogador do Boa Viagem. Nós já estamos aqui, meu caro Epitácio Menezes, acionando o sistema para a gente trazer aqui os dois ganhadores desse Pix da Agile Telecom. Lembrando que é 50 para um, 50 para outro. Já, já vai sair o nome do ganhador, Epitácio. Pois é, e recebeu o cartão amarelo ali o Bruno Braga. Eu não sei o que a arbitragem marcou. Parece que não marcou falta. Ou marcou? O pessoal da mesa está esperando ali para marcar. Não marcaram ainda. Agora sim, vai para a mesa, né? Quarta falta para o Boa Viagem, rapaz. Quarta falta. Grande campeonato aqui na Areninha. Amigos da Bola em Tamborio vão estar jogando aqui. Bruno Braga, Samuel da Madalena. O Gustavo. Só vai faltar o Animal. Marcelo Messi vai lá. Só vai faltar o Animal. Mas em breve a gente chega por aí. Só fera vai jogar, hein? E acumula a falta ali, Epitácio. Pois é, rapaz. A quarta falta para o Boa Viagem, viu? Quarta falta nesse primeiro tempo. Quixadá só fez uma. E vai o Romário para a cobrança. O árbitro disse que é um pouco mais atrás. É quantos metros? É nove? Quer dizer que era nove metros, hein? Deu uns vinte aí. E vai para a cobrança de falta. Lá vem o Tichadá na batida do Dasa Titota. Sobra de bola com o Matheus. Lá vai Vitor, olhando no olho. Sobrou com o Caio. Tentou limpar, bateu para fora a batida do Romário. Está se segurando o Galil. E agora é a vez do Iaco, porque realmente o chute foi forte ali, né? Já já tem um sorteio de dois piques no valor de cinquenta reais da Gilti Telecom. Você tem que seguir o perfil do Instagram da Gilti Telecom. Deixe o seu comentário curto e compartilhe. Vem com a gente. Marcelo Messi. Como é que está a galera comentando aí, Marcelo Messi? A Berenlinda comentando aqui. A galera show. Grande Antônio Luiz, Antônio do Pote, o Thalito Lima, Júlio César. Qual foi o placar do jogo, né? Rapaz, foi 4x1, né? Agora é prorrogação, viu? Tudo igual. Lá vem Titota. Lá vem Titota. Ganhou no primeiro, Caio cortou e é falta. Falta, falta para o time do Boa Viagem. Recebeu ali a segunda falta. O Rodrigo Júnior jogou a bola ali sobre o jogador Titota. Pelo menos vai para a mesa, né, Marcelo Messi? Isso, vai para a mesa também. Na segunda. Segunda. 4x2 em faltas. 4x2. Braguinha pediu falta. Sobra de bola. Termina o primeiro tempo. É muito rápido. É 5 minutos, Lucas Wendel. Terminou o primeiro tempo. É, fim do primeiro tempo. 0x0. Somente tempo para ir para um lado e para o outro. Ir para o lado e para o outro. Só de se virar, né? Lembrando que Kiki Shadá teve o jogador Kiki expulso. Ainda no primeiro tempo, né? Boa Viagem venceu. Boa Viagem venceu. No tempo normal por 4x1. 4x1. Agora está 0x0. Esse empate, Marcelo Messi, está levando a galera para cobrar pênaltis. Eu vou ser sincero para você. Eu não queria essa vida de goleiro nas cobranças de pênaltis, viu, meu amigo? É, nas penalidades aí, é que nem fala. O goleiro futsal tem que ser louco para pegar as penalidades aí. Pois é, e a torcida está incentivando aqui o grande Bruno Braga. Vem aí o segundo tempo. Ô, Epitaço. Oi. Aproveitando que nós estamos falando de esporte, mas a rede conectada também é notícia. A gente está recebendo nesse momento a informação de que está acontecendo um incêndio ali no bairro Recreio. Inclusive, nós já temos as imagens aí através dos colaboradores. A gente está buscando saber maiores informações, mas até então esse incêndio está na vegetação ali do bairro Recreio. As margens da BR-020, ali quem vai entrar no bairro Recreio, aí tem aquela vegetação. E aí ao longo da transmissão ou a qualquer momento a gente retorna trazendo as informações. Mas já tem gente trabalhando para conter as chamas. Que bom, graças a Deus. E a equipe da Defesa Civil? Estamos buscando essa informação, mas primeiramente são os próprios moradores, né? Isso. Olha o Goviagem chegando com Braguinha. Não conseguiu fazer o domínio. Bola saiu em tiro lateral. Cinco minutos. Passa rápido, meu amigo. Cinco minutos passa rápido. Caio disputou com o Titota. Deixaram ele sozinho. Carregou o Iago! Desilho de cabeça. Rapaz, o Iago está atento, viu? Meu amigo, atentíssimo o jogador Iago. O goleiro, o Iago está pegando demais. Festa sinal de Wi-Fi. Até quando não tem Wi-Fi. Bruno Braga disputou com o Romário. Tira daí o Titota. Houve o Desilho. Pediu o Desilho ali. Ganhou o tiro lateral. Marcos Bridges do vai dar. Tira o lateral para o time do Boa Viagem. Já pediram o Desilho no oferecimento do Colégio. O Paulo Davis, sem excelência em educação, Caio. Recebeu o cartão amarelo. Recebeu o cartão amarelo do jogador Caio Bruno por reclamação. Lembrando que o Quixadá já teve o jogador Kiki expulso, né? Por reclamação. Recebeu o amarelo e em seguida o vermelho. Colégio Paulo Davis, sem excelência em educação. Paulo Salgados, Cleiton Lânches. Agilte Telecom. Siga lá o perfil da Agilte Telecom. Curta, compartilhe, comente. E vem com a gente porque tem sorteio de dois picks no valor de 50 reais. No YouTube e no Facebook. Vem com a gente, galera. Deixa o seu like. Caio passou, não tinha ninguém. E vai Boa Viagem. Vai buscando ali fazer o golzinho para não depender das cobranças de pênaltis. Vitor. O filho da Paula. Já ligou com o Titota. Lança para a quadra de ataque. Braguinha tentou o desvio. Bola chegou a sair. Será, Marcelo Mestre, que as equipes estão se resguardando aí? Para os pênaltis? Será, Marcelo Mestre? Será que vamos para as fábricas de heróis ou vilões, hein? Rodrigo Júnior. Lançou para a quadra de ataque. Caio dominou. Carregou. Não tinha ninguém. Só o jogador de Titota. E taça um recorde de audiência no YouTube. Alô, Wesley. Aurélio Galvão. Luiz Henrique. Miguel Felipe. Bruno Ferreira. Também o Wesley. A companhia da gente. Aldenira Rodrigues. Pessoal, a companhia da nossa transmissão. Teve toque de mão. Vai ter para a gente abraçar o Roberto. Monteiro. Também Bruno Ferreira. Abraçando aqui o Rodrigo Almeida. Paloma Adriano Mendes. Muita gente no nosso YouTube acompanhando a nossa transmissão. Também o Vitor Manuel. Muita gente. Derick assistindo lá na Barra do Ceará. Audiência bombando. Olha Vitor. Passe foi errado ali. Mas conseguiu se consertar. E o Iago também, hein? Olha o lançamento. Braguinha. Rodrigo Júnior. Abatento no lance. Iago. Sozinho. Subiu no terceiro andar. Ligou com o Vitor. Titota. Passou livre. Pedido. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser na batida. Rodrigo Júnior. Completa. Olha a cena do Boviagem. O que é isso? O que é isso, minha gente? Lucas. Tirou o grito de gol da garganta da torcida, Lucas. Eita, meu carapitaço, Menezes. O torcedor ficou com o grito de gol e talado. A jogada foi bonita da equipe do Boviagem. E o goleiro Rodrigo Júnior está ao chão. Mais uma vez. Pois é, Marcelo Messi. E o Galo busca ali o primeiro gol e Rodrigo Júnior está no chão. Me lembrei do Tocha, rapaz. A diferença do Tocha é porque o Tocha pede o rodo, né? Pede o pano. Rodrigo Júnior, não. Ele cai, descansa, relaxa, respira. Parece aquele cabra que está no racho ali dos veteranos. Aí é bem pesadão. Aí bota as duas mãos no joelho e descansa. São Francisco, né? Lembrando que já já a gente divulga o nome dos dois ganhadores do Pix de R$ 50,00. No oferecimento de Agility Telecom. Internet Fiberótica, Qualidade e Velocidade. Olha o Quixadá, olha o Quixadá. Bruno Braga na disputa de bola. Marcou falta. Mais uma falta. Marcou falta e vai para a quinta falta. Quinta falta. Tudo o que Quixadá queria. Nos minutos finais, Ficha da Conquista e a quinta falta da equipa adversária. Equipe do Boa Viagem, meu caro Epitácio Menezes. Só lembrando que na próxima quinta tem transmissão da final do campeonato. Boa Viagem está vivo pela Rede Conectados. Primeira e segunda divisão. Primeira, segunda, às seis e trinta. E aí, às vinte horas, a primeira divisão. Pois é, Boa Viagem extrapolou o número de faltas. Ainda não é do tiro da linha dos 10 metros, Marcelo Mestre. Mas aí depois... E Quixadá pode pensar no goleiro linha já já, viu? Não sei. Já já, Renatinho vai entrar em quadra. Vai para a cobrança o jogador Botino. Epitácio, sem contar que agora pode pintar uma jogada ensaiada. Não era, com todo o respeito, por Viagem, ter cometido uma falta boba dessa aí, Epitácio. Pois é, rapaz. Agora foi muita interpretação, porque eu não achei fácil. Para você ver, na primeira etapa, tivemos um lance-góis aí pior do que esse aí. E ele não marcou. E o hábito não marcou. E agora o desse aqui, né? Interpretação, né? É uma respeitação. É verdade. Falta para Quixadá, 0x0, o segundo tempo da prorrogação, gente. Segura, Boa Viagem, segura. Tem Romário e Botino próximos à bola. Romário e Botino próximos à bola. Expectativa aqui no Centro de Esporte, José Assef Fares. Vai para a cobrança de falta, a seleção de Quixadá. Titota Braguinha na barreira. Vitor ali acompanha. Vai pintar a jogada ensaiada. Tem que se segurar, Galo. Tem que se segurar, Galo. Tem que se segurar, Galo. Lá vem Romário. Pintou a jogada ensaiada para fora. Está terminando o segundo tempo, viu? Passa voando, menino. Passa voando. Iago. Saiu com o Bruno Braga. Tira daí, Bruno Braga. Eu sou tão nervoso, Marcelo Messi, com essas bolas. Eu sou tão nervoso, Marcelo Messi, com essas bolas, Marcelo Messi. Eita, menino. Rapaz. Eu vou lhe contar, viu? Ainda bem que não foi gol. Lá vem Boa Viagem. Bruno Braga. Ligou com o Vitor. Trabalhou. Eu acho que é ansiedade de passar logo. De vencer o jogo. Vai, Titota. Vai, Titota. Carregou. Puxou do Romário. Foi quase parecido esse lance aí, viu? Foi quase parecido esse lance. Rodrigo Júnior vai para a reposição. Lançou para frente. Para a quadra de ataque. Passou pedindo. Bruno Braga fez o corte. Retiro lateral, minha gente. O coração na ponta da chuteira. Haja emoção. E o torcedor aqui. Tenso. E você em casa também. Você que está ligado com a gente no YouTube, no Facebook. O Boa Viagem precisa vencer com esse resultado. Vai levando para a prorrogação. E vai todo fechadinho. Olha o Boa Viagem. Agora, Bruno Braga. Agora, Bruno Braga. Perdeu o lance. Romário chegou. E pede para fazer a cobrança, Bruno. Já recebeu do Titota. Passou, tentou a jogada. Ganhou tiro lateral. E agora o Romário caiu. Marcelo Nesse e Romário caído em quadra. É isso aí. Sempre que o Boa Viagem aperta, é isso aí. É o Caio da equipe de Quixadá e Pitássio. Estamos caminhando aí para as penalidades. O Boa Viagem já teve a chance de finalizar, concluir aqui na prorrogação. Mas o goleirão Rodrigo também está pegando muito. Meu amigo, é emoção. Está sendo emoção direto agora. E o torcedor presente. Viu? Onze horas da noite. O torcedor marcando presença aqui no centro de esporte de José Cef Fares. É, o torcedor não abandona o seu time. Meu querido Matalos Fragoso. O torcedor não abandona o carro. E a Pitássio, três e vinte e sete. É um minuto e meio de jogo. Um minuto e meio. Um minuto e meio para terminar o jogo. Mais um minuto e meio no Salão, Marcelo. É três minutos. É três minutos. E agora com essas faltas acumulativas ali, hein? É, meu amigo. Vamos lá. É na base da emoção agora. Boa Viagem tem que evitar fazer falta. E fazer gol. Quixadá vai se fechando. Nós estamos com um show de audiência nesse momento. O pessoal de Quixadá está vazangado com a gente. Um abraço, pessoal de Quixadá. E vai para a cobrança de tiro lateral. Pois é, importante a audiência, né, Lucas? No oferecimento de Paulo Salgados da Gipte, Telecom, Melhor Internet e Fibra África de Boa Viagem em toda a região. Colégio Paulo Deisson. Pode ser agora, pode ser agora. Vitor. Renatinho de Calcanhava. Primeiro, opa. Opa, opa. Pediram toque no braço. Eu não vi, mas você viu, Lucas? Eu não vi, mas o nosso replay vai mostrar, viu? Se houve toque na mão, não sei. Mas que houve pressão, eu sei. Sobra de bola, Titota. Lá vem Bruno Braga. Lá vem Bruno Braga. Olha o toque para o Renatinho. Ele é habilidoso. Puxou. Bruno Braga. Trabalhou a jogada. Travou na quadra de ataque. Recebeu o Vitor. Titota passou. Renatinho. Vai girar para o Vitor. Vai vir. Vai vir. Salva, Rodrigo Júnior. De defesa. Titota. Bruno Braga. Rapaz. 55 segundos, Zé Pitacinho. Caiu de novo, Rodrigo Júnior. Mas está pegando demais, viu? Está pegando demais, Marcelo Mestre. O Rodrigo Júnior. Pois é, Zé Pitacinho. E usando a experiência, o Rodrigo Júnior. Você vê que toda bola que ele defende, ele faz a cera. A cera. Do grande goleiro. Baita goleiro, viu? Na segunda etapa aqui da prorrogação, o destaque da partida até aqui. Que goleiraço é o Rodrigo Júnior, viu? 55 segundos para terminar o jogo. Rodrigo Júnior recebeu. Tem 5 segundos, hein? Lançamento. Bruno Braga. Cortou. Bonito. Dominou no peito. Não evitou a saída. Não evitou a saída. É lateral que xadar. Vai para a cobrança do lateral. Lá vai que xadar. Sobra de bola com o Matheus. Roubada de bola. Daça. Recupera com o Dom. Vai na proteção. Botino. Iago. O que que é isso? Ele recebeu uma bolada, meu amigo. Uma defesaça de reflexo. Marcelo, ele sentiu. Teve que cair, meu amigo. Teve que cair. Porque eu vou lhe contar, meu. Não falta emoção nem do lado nem do outro, Lucas. Pois é, meu cara, Pitaço Menezes. Últimos segundos. E atenção, faltando apenas 28 segundos. Já dizia Galvão Bueno. Ah, já é coração. Eu estou gostando aí da participação do torcedor, viu? Está bonito de se ver. Pois é, o torcedor a todo momento estava animando. Só que agora está aquele momento de suspensa. Está tenso. Quem não tomou o seu remédio hoje, seu cardenal, deve estar doido. Todo mundo na expectativa. Tira, Titota. Tira, Titota. Bruno Braga. Recebeu. Pode ser agora. Pode ser agora. Para cima, Galo. Não perde, Bruno. Se atrapalhou no lance. Botino foi travado. Ganhou tiro de canto. Arbitragem da tiro de canto. O árbitro, um deu tiro de meta e o outro dá tiro de canto. Como é isso? Eu não entendi. Quarenta, quatro, quarenta. Ah, o Marcos Brígido deu tiro de canto. Quatro e quarenta e três. Quatro e quarenta e três. Quatro e quarenta e três. Dezessete segundos para terminar o jogo. É a última bola aí. É a última bola. Quinze, quinze, quinze. Quinze segundos. Eu já vi gol acontecer aqui faltando cinco. Eu já vi gol acontecer faltando cinco. Vem, Titota. Foi agoniado, Titota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lançamento para a quadra de ataque, Iago. Cortou bem, mandou para a lateral, Iago. Iago está sentindo ali. Não dá para o Iago, né? Caiu de novo, seis segundos. Faltando só seis segundos. Vamos lá. E o jogo está paralisado. Não tem essa, Marcelo Messi. E a torcida continua aqui. Seis segundos é uma eternidade. E a bola está com os homens, viu? Pois é. E a torcida continua aqui, sem piscar os olhos, Epitácio Menezes. Pois é. E o torcedor que está assistindo a gente também não está nem piscando. Quem ia dormir cedo, deixou ele dormir. A live bombou. A galera não está no Pantanal, não. Está na corretora conectada. E os sorteados, Lucas? Quando tiver, já diz aí, hein? Beleza. Nós já vamos repassar. Já, já. Tira o lateral. Será que dá tempo de Tota? Só esperando o Isaac Almeida repassar aqui os nossos... Passa, Isaac. Passa, Isaac. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Bora, Iago. Acabou, acabou. Tira daí, Iago. Já era. Acabou. O que é isso, Marcelo Messi? Você não vai poder entrar, não, viu, Lucas? Porque vamos para as cobranças de pênalti aí, ó. É. Agora é nas penalidades, viu? Eita, meu amigo. E aí, de baixo, Lucas, o torcedor continua. Pois é. Inclusive, nós temos aqui, no meio da torcida, com essa rápida e com ele, o Dudu Boa Viagem. Já atuou pela equipe do Boa Viagem. Hoje está aqui como torcedor. Que jogão, hein, Dudu? A gente estava comentando. 11 horas da noite, 11 minutos. E o torcedor presente assistindo esse grande jogão, né, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Todo o pessoal aí da TV Boa Viagem aí. Está na escuta aí. E você falou tudo, Wendel. É um grande jogo. Na verdade, eu estou até rouco aqui de tanto gritar e de torcer. Mas essa é a energia, né? A gente assistiu em um grande jogo. Boa Viagem foi superior. Na prorrogação, eu estava até conversando aqui com o meu colega aqui do lado, o Álvaro aqui. Que é outro jogo, porque já entra o mental e o cansaço também vai batendo. E a prorrogação já fica mais dura e tal. E agora é a hora da verdade. Agora é pênalti. É esfriar a cabeça, é ver quem está confiante. Para a gente sair daqui com a vitória, se Deus quiser. Obrigado, Dudu. Comentou com a gente. Ainda aqui na torcida. Deixa eu correr para outro jogador. Ele ainda não atuou no de campo, mas atuou no de... Aliás, não atuou no de futsal, mas atuou no de campo. E está aqui na expectativa, na torcida. Chegou cedo e ainda está aqui, viu, Epitácio? Renato Bruno. Que jogão, hein, Renato? Boa noite. Boa noite. Irmão, que jogasse, meu irmão. Eu estou aqui doido. Eu acho que assim, até quando eu estava jogando, eu não estava tão esperançoso pelo resultado. Mas a gente sabe que agora a gente vai para os pênaltis, né? E o pênalti é loteria, até porque todo mundo treina, todo mundo sabe qual é a dificuldade. Então, está difícil. Mas, se Deus quiser, a gente vai sair com o resultado notorioso aqui. Valeu. Renato Bruno conversando com a gente, viu, Epitácio? Agora está tendo a roda de conversa rapidamente. Já para ir para os pênaltis aqui no Centro de Esportes. Isso aí é a Cef Farins. Está certo, Lucas. E aí, Marcelo Mestre, o coração está ok aí? Pois é, Epitácio. Agora é a hora de separar os homens dos meninos. É a famosa fábrica de heróis e vilões. Quem será herói e quem será vilão, hein? Só sei que até aqui o goleirão Rodrigo, inteiraço na segunda etapa da prerrogação, pegou muita bola, viu? O goleirão Iago também. Que jogaço aqui nos proporcionaram aqui a equipe de bom viagem e que xadá futsal. Agora é nas penalidades. Quem estiver bem psicologicamente, mentalmente, para a conclusão, aí vai se sair melhor. Pois é, cinco cobranças para cada lado. E no jogo aqui vocês vão pegar pênaltis. A gente vai fazer os gols e vocês vão pegar. Rui, a ordem dos cobradores aí, Rui. Como é que vai ser? Bruno, Titota, Juan, Vitor e Tibica. São cinco a cobrar. Muito bem. Esses foram os jogadores. Eu só decorei três. É Bruno, Tibica, Titota, Juan e GB, né? É esse, cinco? Eu já lhe confirmo. Certo. Aí, meu carapitado, já deu o toque para ele descer aqui com o seu smartphone, viu? Quando terminar o jogo. Quando terminar essa decisão. Repita a informação. Só pedir para o nosso cameraman descer com o seu smartphone aqui quando terminar tudo, viu? Ok, ele já ouviu o câmbio. Vamos lá para a emoção agora, Marcelo Mense. Está preparado, Marcelo Mense? Está preparado, Marcelo Mense? O coração está em dia, viu? O coração está em dia. Agora vamos ver aqui. Tinha que ser as penalidades, né? Rapaz, que jogo. Já dá pra ir lá, boa viagem aqui. E com isso a audiência subindo aí da produção da rede conectada. Eu não sei se dá para o Isaac fazer o zoom. Porque daqui o nosso recurso não dá, né? Mas se der aí, Isaac, para não perder qualidade, nosso recurso aí de zoom para o torcedor acompanhar essa transmissão aqui de perto. Seria muito bom, viu, meu caro Isaac? Vamos lá. E Kixadá começa cobrando com o jogador Romário. Pelo que eu vi aqui, o Romário é o primeiro a cobrar. Romário vai ser o primeiro a cobrar. Vai ser o primeiro a cobrar. E o pessoal pede ali para ninguém ficar atrás da rede, né? Para ninguém ficar atrás da rede. Mas eu vou ser sincero. Eu sei se atrapalha, né? Nunca vi isso. Mas faz parte. É um pedido da federação, né? É um pedido da federação. Mas vamos lá. O Titota já conversa ali com o goleirão Iago. Gente, prepara a emoção e o coração. Vai Romário para a primeira cobrança. Bora, Iago. Bora, Iago. É a tua noite, garoto. É a tua noite. Romário é o primeiro a cobrar. Romário, Iago. A primeira cobrança. Seleção de Quixadá são cinco. Cinco cobranças ao todo. Autorizado Romário para a bola. É você, Iago. Correu para a bola. Romário é na batida. Guardou. E é gol de Quixadá. Bateu no ângulo esquerdo. Não deu para o Iagão, né, Lucas? Não deu para o goleiro Iago. Quixadá sai na frente, viu? Você aí e o Marcelo Messi e nós daqui, viu? Certo. Entendeu? Não. Vocês dois e eu daqui. Só nisso aqui. Vai, Arrocha. Lá vem Bruno Braga. Bruno Braga autorizado para a cobrança. Ele o goleiro Rodrigo Júnior. E o árbitro ali dá um pulso para o Rodrigo Júnior. Rodrigo Júnior. Catibeiro, mas não pode se mexer. Ele olha para o Bruno e diz que vai pegar, hein? Ele não pode se mexer. Pode? Pode se mexer, não. A regra permite se mexer? Lá vai Bruno Braga com o pé direito. Correu para a bola, para a batida. Aguardou. Bruno Braga. Ele não tem medo de cara feia, Lucas Wendel. Ele não tem medo de cara feia. Marcelo Messi e Bruno Braga foi lá. Não desperdiçou, mas agora o Caio vai para a cobrança. É Vinícius. Vinícius, Vinícius. Vinícius para a bola. Fecha Vinícius. Lá vai Caio. Com o pé direito autorizado para a cobrança. Lá gol. Bateu no mesmo canto, hein, Marcelo Messi? Bem, bem batido. O pênalti do Caio Bruno, rapaz. Daí o Boa Coruja. Que cobrança perfeita do Caio Bruno. Não dava nem para dois goleiros aí. Pois é. O Quixadá inverteu agora. Vai para o goleiro reserva. Ou é não? O que é que o goleiro reserva está fazendo ali mesmo? Oxi. Eu fiquei sem entender, Marcelo Messi. É os dois? Ah, está certo. Quem vai para a cobrança ali, para a defesa, é o Gabriel. Gabriel e o Tibica. Vamos, Galo. Dois a um, Quixadá, nas cobranças. São cinco. Vai para a segunda, boa viagem. Tomou distância, experiente, Tibica. Tibica. Ele contra o goleiro, Gabriel. E a torcida também. A torcida também incentiva o Tibica. e a mãe dele, a senhorinha, também está ali, está incentivando o Tibica. Correu para a bola, para a batida. Aguardou! Gol, 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 gol. Tibica. Bateu com toda a sua experiência, Marcelo. Usou a experiência. Agora, agora o goleirão Iago pode fazer aí a história. Lá vai Darça para a cobrança, ele contra o goleiro Iago. É agora, 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 Iago. Perdeu o Darça. Darça perdeu. O Iago estava nela, Marcelo Messi. É, rapaz. Iago estava nela, se vai para dentro, ele tinha pegado. Agora, Vitinho na bola. Lá vai Vitor para a cobrança. Está tudo igual, Fichadá. Perdeu uma, pode passar à frente com o Vitor. Pode passar à frente com o Vitor, filho da Paula Salgados. O filho da Paula Salgados vai para a cobrança. E a torcida grita o nome do Vitor. Ele contra o goleiro para a batida. Vitor, defendeu o goleiro. Defendeu o Rodrigo Júnior, Marcelo Messi. Que goleiraço, rapaz. Rodrigo Júnior. O Vitor soltou o pé, mas ele fez uma defesaça. Que goleiro fenomenal é o Rodrigo. Pois é, Lucas. Confere aí se é 5 ou se é 3. Se é alternada, Lucas. Confere aí com a mesa. Eu acho que é 5. Confere se é 5 ou se é 3 cobranças. Ou se já vai para a alternada agora. Acho que não. É 5, está certo. Ele e Alisson. Alisson contra o goleiro Iago. É você, Iago. É você, Iago. É você, Iago. Pegueu, Iago. Gigante. Gigante o goleiro Iago. Animal, animal. Faz a segunda defesa, Marcelo Messi. É, rapaz. Agora está nos pés do Juan. São 5, né? São 5, né? Que chato. Rapaz, haja coração. Haja coração. Fala. É 5. Lucas, você confirmou se é 5, Lucas? 5, né? Pronto. Vamos lá, Juan. Vamos lá, Juan. Vamos lá, Juan. Faz teu gol, garoto. Faz teu gol, Juan. Batiu. Go! 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 Animal, animal, animal. E é gol do Galo. Juan! Go! Go! 3 a 2 nas cobranças. 3 a 2 nas cobranças, Marcelo Messi. Juan foi animal! E o time contra uma torcida, minha gente. Isaac, confere aí, Isaac. 4 cobranças para Kixadá. Fez duas, perdeu duas. O Goviagem. Fez três, perdeu uma. Lá vai para a cobrança. Lá vai Kixadá chegando para a batida. Aguardou o Botino. Se fizer, acaba. 3 a 3, Marcelo Messi. É isso aí. A decisão está nos pés dele, né? Anderson Titota. Será o predestinado? É. Aquele que a torcida tanto pediu para entrar na partida. Titota é você, garoto. Pode escrever o teu nome na história. Em um jogo eletrizante, emocionante. Em que o torcedor grita, prestigia. E alguém vai reclamar alguma coisa. Eu não sei o que é que o Bruno Braga está fazendo ali com o Rodrigo Júnior. Mas ele foi lá como capitão. É você, Titota. É você, Titota. Pode ser o gol da classificação, Marcelo Messi. Anderson Titota. Ele contra o Rodrigo Júnior. O apoio da torcida autorizado pelo árbitro. Prepara a emoção e o coração. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Vai, Titota. Vence o jogo, time do Boa Viagem. Vence o jogo, time do Boa Viagem, nos pênaltis. Titota. Titota. Predestinado, Titota, Lucas Wendel. Está ao chão, totalmente emocionado, Titota. O homem que decidiu tudo, é Pitácio Titota. Ele está atuando o campeonato cearense. Ele não jogou no primeiro jogo e veio agora para reforçar, para ser decisivo, para ser o cara do gol no Inter Municipal. É Pitácio Titota, a todo momento agradecendo. E o Galo passou de fase, agora é semi, agora é semi, agora é semi, meu caro. É Pitácio Menezes, a gente está aqui no ponto. Escuta ele agradecendo, ele está orando. Ô, Titota. Titota. Titota aqui sempre cumprimentado. Renato Bruno, jogador profissional cumprimentando ele. A torcida cumprimentando o esmagador Titota. Titota.